Galera, dia de comparativo aqui no canal, coisa que vocês gostam muito, né? Os caras tão cobrando, né? O pessoal tá cobrando, pô, é só Astra, Corsagen, eu quero comparativo, meu. Aí, ó, hoje vai vir com um carro diferente, é... Na verdade, não tão diferente, porque são dois carros aqui já... São até figuras no canal, principalmente o i30. O Polo, ele chegou, mas a gente não fez muito conteúdo dele, né? Até hoje, aí... Quanto tempo já tem o Polo, Fábio, mais ou menos? Seis meses, né? Seis meses? Meu Deus do céu, caramba, velho. Vai até quase 10 mil quilômetros o carro, já. Ele vai falar que tem dois, senão os inscritos aí vai falar, pô, que conteúdo. Caramba, eu tô precisando fazer vídeo mesmo dele. Pessoal, Hyundai i30 2.0, câmbio manual, pra quem não conhece aqui o do canal. Contra o Polo TSI do Fábio, né? O Highline TSI 1.0, sempre automático, né? Os TSI, os Polo aqui no Brasil. E vai ser um comparativo interessante, porque a gente já fez com o Astra. O Polo versus o Astra. E o Polo, o i30 versus o Astra também. O Astra, ele andou um pouquinho na frente do i30. E o Astra também perdeu pro Polo. Então, eu não sei se a gente seguir nessa mesma base, o Polo vai ganhar. Só que... Ah, eu vou... É mais um ponto pro Polo hoje. Não, eu vou representar os 2.0 aspirado. Eu gosto de 2.0 aspirado. 1.0 Nutella turbo. É legal, mas eu prefiro... Ah, deu bem naquele Astra, é mapeado. Ah, vai ter revanche. Antes do Astra sair daqui, a gente vai ter revanche. Inclusive, tem outro 2.0 aqui, né? Que tem que vir pros comparativos também. E ninguém tá puro hoje, porque os dois vão ser aditivados aqui com o Perfect Clean, né? No caso, o i30 tem que ser Perfect Clean, né? Vamos colocar o Perfect Clean. Injeção multiponto, né? Convencional. E no Polo já tem que ser o Direct Clean, que é pra carros com injeção direta, tá? Então, tem essa diferença aqui. E a... Por favor, meu querido, ó. Tem a... A COBE tem os dois tipos de produtos aí. Que são muito funcionais, né? Ligas de passagem. Aditivar o monstro. Pronto, agora ninguém tá puro. Então, o bacana é que a gente vai daqui até lá o local que a gente faz o comparativo e isso já vai... Os dois produtos aqui já vão agindo, então... A gente já faz isso antecipadamente. Que é o melhor caso aqui. Beleza, galera? Então, vamos lá ver o que vira aí dos dois carros, né? Dependendo do resultado, a gente traz outros comparativos aqui também. Assim, pessoal, chegamos aqui. Já tô com a câmera na cabeça. Já tô aqui no jeito. Já vamos fazer a puxada aí. Apostas. Ah, tem que apostar no... No coreano, né? Hoje ele tá bravo. Tá, galera? Hoje é oportuno é de vocês zoarem o cara do coreano, né? Que ele é chato pra caramba. E o pessoal fala que a gente não chama outro carro de carro, né? Coreano. Só carro francês e carro coreano, pô. E aí, Favão, vamos dar um pau nesse coreano, hein? Com certeza, é. Hoje é a vez o alemão e ovo, né? É, hoje é isso. O I30 vai ter que buscar, hein, Paulinho? Colocar o coreano no lugar dele, né? Devia voltar pra Ásia, essa porra. Olha isso. Eu só vou torcer pro I30, porque é 2.0 aspirado. Eu gosto dessa época. Então, eu vou representar essa época aí. Mas não vai dar. Vamos lá, vamos lá, galera. Tomara que não faz tão feio, né? Ah, vai fazer não. Eu toco bem. É isso aí, galera. Faz tempo que eu faço comparativo, hein? Tô até com saudade de fazer. Controle ligado ou desligado? Desliga. Vamos dar uma rézinha aí. É, depois a gente inverte o lado, que eu tô no lado da desvantagem aqui. Vamos rolando. Então, os caras falam que o S é pior. Depois você põe no D. Ah, eu vou buzinar, hein? Pronto? Sim, sim, sim. Agora que o I30 perde, eu sabia. Bem a minha aposta, cara. Quando põe em terceira, esse carro, ele... Ele dá uma enxoxada, infelizmente. Mas andou bem. As folhas no México estão voando aqui. É o que eu falei. Quando põe em terceira, ele enxoxa. É muito longa a terceira desse 30. Na sub... É, então. Cai muito giro de segunda pra terceira. O Fábio deve estar feliz. Vamos ver. É o que eu falei, ó. É de terceira que ele passa. Eu saio na frente. Agora ela vai inverter o lado e... Qual lado é melhor? Eu tava no pior lado. Ah, tá. Vai dar mais parede agora, hein? É. Você corre na terceira? Morre. É você mesmo. Por isso que o Astra ganha... Por isso que o Astra ganha aqui, ó. Nessa rua. Ele sai muito bem, esse carro aqui. Tá com o carro pregado no chão, galera. Olha aí. Deixa eu segurar aqui. Agora eu vou desse lado. Buzina e vai no D. Ué? Buzina. Você. Tá. No D. É aqui que ele não vai, cara. Agora o Polo sai um pouco melhor também. É, não tem jeito, galera. Eu acho que de alta a gente conseguiria brincar mais. Ele já tirou o pé, tá? Tô acelerando porque eu conheço bem o lugar aqui. Esse carro é pregado no chão, hein, pessoal? Freia bem, ó. A gente consegue brincar legal. O farol. Não, não. Não pode desligar, não. Só vai mais uma? É, porque eu tenho que filmar lá dentro do Polo agora. Tá. Só mais uma tá bom. Mas não tem como, viu? Agora o Polo saiu mais junto. Por isso que mesmo com o lado melhor, não deu, não. Você saiu no D, né, agora, né? No D. Só que eu joguei a primeira marcha, porque ele tava no segundo. Eu joguei no manual, mas depois ele trocou o automático. Ah, tá. Ele troca o automático, né? Tá. Já falou. E aí, galera, nem adianta sair parado, porque a gente só vai lixar pneu. E no final das contas, o resultado vai ser o mesmo, né? Talvez aí o I30 só sai um pouco mais na frente. Então, se eu for rolando aqui no D, ele vai manter a primeira, né? Como já tá no D. Tá no qual aí? Tá D, D1 aqui. Ah, então vai. Mas é bom colocar no manual. Joga, reduz a borboleta mesmo. Aí ele troca o automático, mesmo que tá no M. Tá, mas os caras falam que no D é o melhor que tem. Ah, fui no M agora. É, dá na meia, tudo na mesma merda. É tudo na mesma bosta. É o manual mesmo no câmbio aqui. Ele não troca, sabe? Eu só vou no D aqui, porque... Pra galera não encher o saco, ó. Controle de tração desligado e no D, como vocês pediram. Vamos lá. Buzina, hein? Buzina. O I30 sai bem pra caramba, né? Ó. Aí, a hora que ele põe terceira, não tem jeito, galera. Aqui é Playstation, né? Eu posso brincar e conversar com vocês. Não precisa fazer nada. O carro faz tudo, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o comparativo. Acho que deu pra ver aí que... Nessa situação aqui... O Polo vai andar mais aí. Não tem jeito mesmo. Talvez se a gente jogar aí numa rotação mais alta, uma velocidade mais alta, a gente consiga ter um resultado diferente, tá? Mas esse é o resultado no nosso ambiente de testes, beleza? É isso aí, galera. Pode trocar piloto, pode sair rolando, parado. Não tem jeito. Nessa pista aqui... O I30, acho que ele nunca vai se dar bem nesse lugar que a gente testa aqui. Por quê? É basicamente até o final da terceira marcha, só que a gente faz o comparativo. E aqui, como é subida. Isso aqui é subida, tá, pessoal? Pra quem não sabe, isso aqui é subida. Não parece no vídeo, mas sim, é subida. E de segunda pra terceira, do I30, ele perde muito o rendimento aqui por causa dessa subida. Então, não é o lugar mais legal pro carro, né? Até por isso, acho que o Astra ganha dele aqui sempre. E o que vocês acharam aí? Ah, legal. O último foi bem pau-pau, mas não tem chance, né? Por tudo isso daí. Você achou aí, coreano derrotado? Ah, sim, mas é normal, né? Já é esperado. Mas é, foi bem ali, vai bem. E aí, Favão, o que você tem a dizer pro coreano? O Felipe falou, já era esperado. Merecido, né? É, pode botar a rasa. Volta, leva, leva embora, põe no navio e manda embora. Vocês vão ter um vídeo aí falando sobre isso aí. Mas sabe o que eu quero ver agora? Seu Astra dando bem nesse I30 aqui, que eu acho que não vai dar pro seu Astra não. Eu acho que não vai dar. Será? Ah, não sei não, hein? Ah, mas eu quero uma revanche aí com o Paulinho. Agora eu tô com o intake. Eu tenho que fazer do jeito que tá ali hoje. Apesar que eu tô na gasolina. Eu fui dar uma de besta pra colocar gasolina. Agora até o carro se adaptar de novo. Mas vamos fazer essa revanche aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, comenta aí. Deixa o like pra fortalecer. Porque aí eu vou saber se vocês realmente querem esses vídeos aqui no canal. Valeu! Tchau! Tchau!